O Gazeta dos Vales está hoje na sede do Ministério Público da Comarca de Capelinha. Nós viemos acompanhar uma reunião com o prefeito Tadeuzinho e representantes da CEMIG e da Copasa sob os olhos atentos do Ministério Público para tratar questões relativas a dois empreendimentos conhecidos na cidade como Nô de Chiquinho e Grampão. Hoje nós tivemos essa reunião aqui com a presença das duas empresas, Copasa e CEMIG, para que nós pudéssemos aqui, frente ao Ministério Público, buscar uma solução junto a essas empresas para que possamos o mais rápido possível estar instalando tanto a energia elétrica quanto a rede de distribuição de água e de coleta de esgoto, para que essas pessoas possam viver dignamente nesses loteamentos que anteriormente eram clandestinos. Hoje não, já estão em fase de regularização fundiária, depois do decreto que já tem algum tempo, se eu não me engano, já tem dois anos que nós assinamos esse decreto, então já não são mais considerados loteamentos clandestinos. O maior interessado nessa regularização é o próprio município, Rosa, porque nós sabemos o quanto essas pessoas têm passado dificuldades. Deixo claro, não é a intenção do município protelar essas ações. Nós já fizemos um compromisso frente ao Ministério Público, houve um processo correndo em face dessa situação, e nós estamos aqui justamente para que a Sermiga e a Copasa possam, o mais depressa possível, instalar tais serviços que são de extrema necessidade, para que o povo morador desses dois bairros não venham a continuar sofrendo. Prefeito, em relação a asfalto, a meio fio, nesses dois empreendimentos, como que fica? Primeiro, no loteamento que o pessoal chama de grampão, nós já fizemos a terraplanagem das ruas e já fizemos a instalação dos meus fios, que é uma exigência para que a Sermig possa fazer a instalação dos postes e automaticamente, assim, da energia elétrica. Estamos programando também esse mesmo serviço lá no bairro que o pessoal chama de Notiquim. E, logo que seja possível, nós já estaremos dando início a esse serviço. Nós já estamos programando para começar em caráter de urgência e, logo, também nós já ofereceremos essa oportunidade para a Sermiga, que está instalando esses postos. Agora, em relação ao asfalto, nós ainda não temos programação, porque vamos dar um parte cada vez, regularizando, instalação de energia elétrica, instalação de água, e, se Deus quiser, depois nós vamos pensar nessa questão do restante da infraestrutura. E, logo, também nós vamos pensar nessa questão do restante da infraestrutura.